Vamos falar, agora a gente separou uma notícia, as pessoas que já tiveram oportunidade de ler os jornais hoje, elas têm dado de cara com um verdadeiro pente fino no que diz respeito à nova comissão técnica do Brasil. O portal da SPN ontem já tinha publicado notícias a respeito de uma suposta atividade de negociador e jogador, do técnico Dunga, o Gilmar Reinaldi provavelmente vai passar pela mesma coisa. A gente está vendo aqui, na verdade, um outro negócio, a Folha de São Paulo, por exemplo, já traz essa notícia que foi dada pela SPN ontem, falando da negociação com o Ederson, que hoje está na laje da Itália. Mas essa matéria que a gente está vendo aqui já é sobre uma segunda venda desse mesmo jogador e que o Dunga vai ter que explicar. Ele, na verdade, nega, mas eu acho bom, tem um link importante de a gente fazer com isso, Aldo, que é o seguinte, o papel de empresário realmente que dominou. A presidente Dilma Rousseff tem hoje um encontro marcado com os dirigentes de 12 clubes. Seria para discutir o futebol, mas, na verdade, esse encontro vai servir mesmo para que os dirigentes peçam para a nossa presidente, para que ela acelere a aprovação do refinanciamento das dívidas. Mas um outro ponto que os dirigentes querem colocar também para a presidente é o papel que os empresários vêm desempenhando no futebol brasileiro atualmente. A gente acabou com o passe, mas realmente o poder, a Folha de São Paulo traz uma notinha pequena hoje naquela coluna painel, que traz o seguinte número, 20% só dos direitos federativos dos atletas nesse momento pertence aos clubes. Os 80% estão na mão de investidores ou de terceiros. Que ingerência o governo federal pode ter sobre isso? Olha, eu acho que essa é uma coisa para a gente discutir, né? Agora o que a gente sabe é que esse projeto do refinanciamento das dívidas, ele começou de uma maneira, acabou desmembrado, agora vão aprovar o refinanciamento e qual é a outra parte que deixaram de fora? Justamente a parte do projeto que tratava da taxação de 10% sobre o faturamento bruto da CBF. Que é uma caixa. E também a questão da liderança dos clubes, né, Aldo? Essa comitiva que a presidente vai receber hoje é chefiada pelo Wilson Ribeiro, que foi o chefe da nossa ligação, a pessoa íntima da CBF. Quer dizer, que tipo de interesse? Acho que também os clubes precisam se renovar no que diz respeito à liderança também, sabe? Não é só a postura também, é quem os lidera também, que a gente precisa questionar. Sigamos!